Durante a pandemia, as pessoas tiveram que inventar novas estratégias para se manter financeiramente. Leila, que é técnica de enfermagem e também cuidadora, teve que deixar de acompanhar alguns idosos, devido aos riscos que os mesmos poderiam correr. Sem ter seus pacientes, ela se viu em uma oportunidade de viver uma nova aventura e abriu seu próprio bechó. Aí eu pensei, eu falei, mas meus extras agora financeiramente vai ficar meio complicado. Aí logo, como eu já vendia produtos, né, aí eu falei, olha, eu acho que eu vou começar. E comecei, tipo assim, minha filha casou, eu já aproveitei as roupas dela, já tinha outros. E aí foi andando, foi tudo muito rápido. No começo, a família ficou um pouco com receio, mas logo em seguida, começaram a acreditar no empreendimento dela. Eu não tirei minha televisão, não tirei o sofá, não tirei nada. Então a minha casa, a minha loja era na minha sala. E daí o pessoal chegava, e de repente eles começaram a ver, eu comecei a arrumar as araras, tudo. E foi tudo muito rápido. Aí a minha mãe, meu Deus, eu achava que era fogo de palha, assim, mas agora eu tô vendo. Para alguns, uma forma de ganhar dinheiro. Para outros, uma oportunidade de ajudar o próximo. Foi assim que surgiu o bechó da Leila, para beneficiar o público feminino e também o masculino. O bechó tem feito tanto sucesso, que Leila tem que agendar para que as pessoas possam ir até a sua casa. As pessoas sempre comentam assim, né? Tem, ah, mas ela só por agenda? Como história é essa? Tem loja e só é por agenda? Ah, e no outro dia, de novo, ela, você vai poder falar, ah, mas você não comentou ontem, eu não... Já agendei outra pessoa, falou, poxa, mas você é difícil, né? Mas tá bom, deixa pra lá. Aí no outro dia, manda mensagem de novo. Ah, vamos lá, eu vou aí, uma amiga minha foi aí. Nesses mais de dois anos de bechó, o que mais Leila tem é a história de cliente para contar. Uma semana antes, ela já estava falando comigo, né? Ela falou, Leila, eu vou aí, vou levar umas roupas. Eu falei, ah, e roupa de homem? Não tem, aquele cafajeste, não tem as roupas que tem aqui, ele usa. E, como já falando, né? E eu fiquei dando risada, né? Quando ela chegou, ela chegou com sapato. Falei, mas como assim? Ela, Leila, você não sabe o que eu descobri. Estava no dia do meu aniversário, descobri a traição. Falei, sério, e foi embora. Quando ele voltou, ele falou que ia voltar à tarde, eu fui lá correndo, peguei os melhores. As melhores camisas que eu tinha dado, as melhores calças. Menina, eu falei, mas e aí, não vai dar B.O.? Vai dar nada, não tem. Eu paguei isso aqui, eu tenho a prova que eu paguei. E claro que Leila não pretende parar agora. Eu estou pensando, seriamente, em sair daqui e ali para frente, arrumar e abrir para o público mesmo. Mas eu acredito, assim, que não estou aposentando da minha profissão, mas cada vez mais eu vou estar mais fazendo esse trabalho aqui que eu comecei. Porque agora, tipo assim, você não pode só montar o elefante e ficar lá. Agora tem que saber lidar com ele, né? E aí E aí